Desde o dia 1º de janeiro de 2019, o cálculo das aposentadorias mudou. Ou seja, para se aposentar, homens e mulheres devem esperar mais um ano, conforme o sistema de pontos previsto na Lei 13.183 de 2015. Até o dia 31 de janeiro de 2018, a regra válida era 85-95, onde somando o tempo de contribuição com a idade, as mulheres se aposentariam com 85 anos e os homens com 95. A partir de 1º de janeiro de 2019, a regra mudou. Está funcionando a partir de agora, a 86-96. Por esta lei, o cálculo deve mudar a cada dois anos, até 2026, quando a pontuação chegará à fórmula 90-100. Ou seja, é preciso que a soma da idade com o tempo de contribuição seja de 90 anos para as mulheres e de 100 para os homens, segundo a tabela a seguir. A regra atual é válida até 2020. De 2020 a 2022, vale a regra 87-97. De 2022 a 2024, a regra 88-98. De 2024 a 2026, vale a regra 89-99. E, finalmente, a partir de 31 de dezembro de 2026, vale a regra 90-100. Isso tem como objetivo prolongar o tempo de contribuição e fazer com que a população passe a se aposentar por contribuição com a idade mais avançada. Ou seja, que a população passe a contribuir por mais tempo e, consequentemente, goze por um tempo menor dos seus benefícios. Os alunos estudiosos e o próprio governo, ele entende que a Previdência está tendo um rombo grande e que se continuar nessa situação vai se tornar insustentável. Seu Antônio Lima tem 66 anos e já devia estar aposentado. Mas, com o sistema de pontuação, vai esperar mais um pouco. Ele acredita que o cálculo não é justo com o trabalhador. É muito difícil. Do jeito que está, está difícil e aí se for para ficar desse jeito aí. Então, aí o cara não aposenta não, moço. Isso aí não pode acontecer isso. Mas, já se discute a possibilidade de outra reforma da Previdência, que será proposta pelo novo governo. Para o especialista, antes de qualquer mudança, há necessidade de um estudo mais aprofundado. Então, antes dessa reforma, penso eu que deve ser feita uma análise para ver se existe a necessidade real e, em caso, a existência, até que ponto as pessoas devem ser prejudicadas e ter seus direitos diminuídos. Alguns estudiosos, por exemplo, entendem que a Previdência não é deficitária. E aí